Aqui vem o Boom Shakalaka! E aí vocês me perguntam, mas por que especificamente o número 32? Eu andei vendo sim outros números, eu vi o 33, o 34, o 3, o 1, o 0 E o 32 é o melhor porque ele tem jogadores em todas as posições Diferentemente de todos esses números que eu falei Peguem o 34, por exemplo Tem Hakim Olajuwon, tem Shaquille O'Neal do Lakers, tem Charles Barkley, tem Yannis Antetokounmpo, tem Paul Pierce Mas não tem armador, o mais perto de um armador é o Ray Allen Então escolheu o 32 porque tem jogadores em todas as posições e dá para montar um elenco completo Deu para entender, né? Então vamos lá para a seleção dos melhores 32 da história da NBA O armador, obviamente, é Magic Johnson 13 temporadas pelos Lakers, incluindo a volta aos 36 anos depois de 4 temporadas afastado após contrair o HIV 5 vezes campeão, sendo 3 vezes MVP das finais 3 vezes MVP da temporada regular, 12 vezes All-Star, 10 vezes nos All-NBA Teams Ele liderou a NBA 4 vezes em assistências, 2 vezes em roubos de bola e ele é um Hall of Famer O shooting guard é Richard Hamilton, que começou nos Wizards, foi para os Pistons e encerrou nos Bulls Ele teve o maior destaque no Detroit Pistons, onde foi campeão em 2004 Foi também 3 vezes um All-Star Nesse período foi 2 vezes jogador da semana e liderou uma temporada em porcentagem de arremessos de 3 pontos Agora o meu Small Forward titular, ele jogou a carreira inteira na NBA com o número 6 Mas antes disso, antes de ir para a NBA, ele jogava na ABA Foram 5 temporadas na ABA usando o número 32 Ele foi um dos melhores jogadores da ABA, quiçá o melhor Então achei justo colocá-lo nessa seleção por causa disso Estou falando de Julius Irving, Dr. J Começou no Virginia Squires na ABA Depois foi para o New York Nets antes de migrar para a NBA Nesse período de 5 anos na ABA, ele foi 2 vezes campeão com os Nets 3 vezes o MVP da ABA 2 vezes MVP dos Playoffs Na ABA o MVP dos Playoffs existia e não o MVP das Finais 5 vezes All-Star, 5 vezes nos All-ABA Teams E ele é um Hall of Famer, além da bela carreira na NBA com o Sixers Que rendeu um título e um MVP O Power Forward é Karl Malone 18 temporadas pelo Utah Jazz com o número 32 Ele jogou a última temporada pelos Lakers, mas lá ele usava o número 11 Foi 2 vezes campeão da Conferência Oeste Ou seja, 2 vezes finalista da NBA Foi 2 vezes MVP em 97 e 99 14 vezes um All-Star 14 vezes os All-NBA Teams 4 vezes nos times de defesa E ele também é um Hall of Famer O pivô é Shaquille O'Neal Orlando Magic, Miami Heat e Phoenix Suns Só vale esses 3 times Porque o Shaq do Lakers era o número 34 O dos Cavs era o número 33 E o dos Celtics era o número 36 Com o número 32, o Shaq foi uma vez campeão Com o Heat, além do título do Left de 95 pelo Magic Ele foi Rookie of the Year Ele foi 8 vezes All-Star Com o 32, das 15 vezes da carreira inteira dele 6 vezes nos All-NBA Teams Ele liderou uma vez a Liga em pontos por jogo E ele é mais um que está no Hall da Fama Aproveitando o gancho, aproveito para dar um salve Que eu estava devendo Semana passada eu fiz um post na comunidade com essa foto E pedi para dizerem o ano, o jogo e a circunstância dessa foto O primeiro a acertar foi o Gabriel Rope 94-95 Magic vs Houston Nick Anderson perdeu 4 lances livres Eu vou dar um salve extra para a resposta mais completa Que foi a do Gabriel Santos Ele descreveu toda a situação Os lances livres perdidos pelo Nick Anderson A cesta de 3 do Kenny Smith O tapinha da vitória do Hakim Olajuwon Fica aí o salve bônus para o Gabriel E o Shaq jogava nesse Orlando Magic Por isso que eu falei que tinha um gancho Então o time titular é Magic Johnson Richard Hamilton Dr. J. Julius Erwin Carl Malone e Shaquille O'Neal Vamos para os 8 reservas Armador Jason Kidd do Phoenix Suns Foi difícil achar um armador número 32 para o banco Então eu fiquei com o Jason Kidd do Phoenix Suns Só no Suns ele usou o número 32 No breve período dele em Phoenix Ele foi 3 vezes All-Star 3 vezes All-NBA Teams 3 vezes nos times de defesa Uma vez jogador do mês 3 vezes líder em assistências por jogo E também está no Hall da Fama Shooting guard Fred Brown do Seattle Supersonics Foram 13 temporadas todas em Seattle Uma vez campeão em 79 Uma vez All-Star Uma vez líder em porcentagem de 3 pontos Na primeira temporada que teve a linha de 3 pontos Que foi 79-80 Ele ficou com 44,3% Small forward Shane Elliott Jogou 12 temporadas na NBA 11 nos Spurs e uma nos Pistons No meio disso tudo Foi uma vez campeão com os Spurs em 99 Foi duas vezes um All-Star em 93 e 96 Ficou no All-Rookie Second Team Segundo time de rookies E foi uma vez jogador da semana em 1992 Outro small forward Billy Cunningham Philadelphia 76ers E Carolina Cougars No meio da carreira na NBA Ele teve uma passagem na NBA De duas temporadas no time de Carolina No currículo ele tem um título de campeão da NBA Um prêmio de MVP da ABA Cinco vezes All-Star Quatro na NBA e um na NBA Ficou quatro vezes nos All-NBA Teams E uma vez no All-ABA Team E é mais um que está no Hall da Fama E é por causa do Billy Cunningham Que usava o número 32 Que o Julius Erwin não pôde usar o número 32 Ao chegar na NBA no Sixers Na verdade eu não sei Porque o Cunningham parou de jogar em 75-76 E o Julius Erwin chegou em 76-77 Isso não impediria ele de usar o número 32 Mas talvez os Sixers já estivessem pensando Em aposentar o número 32 O que teria feito o Julius Erwin usar outro número Vai saber Power forward Blake Griffin Só valem as primeiras oito temporadas com os Clippers Lá ele usou 32 Desde então nos Pistons Ele é o número 23 Com o 32 ele foi Rookie of the Year Cinco vezes All-Star Quatro vezes All-NBA Teams Uma vez jogador do mês E seis vezes Rookie do mês Ou seja, todos os meses na sua temporada de estreante Outro power forward Kevin McHale Sempre no Boston Celtics Treze temporadas em Boston Foi três vezes campeão Foi duas vezes melhor sexto homem Antes de se tornar definitivamente um titular Sete vezes All-Star Uma vez no All-NBA Team Seis vezes nos times de defesa E também está no Hall da Fama Restam dois pivôs Primeiro o Bill Walton Portland Trailblazers e San Diego Depois Los Angeles Clippers Ele foi uma vez campeão em Portland em 77 Sendo o MVP das finais MVP em 78 Duas vezes nos All-NBA Teams Duas vezes All-Star E está no Hall da Fama No Boston Celtics O Bill Walton Onde ele encerrou a carreira Ele era o número 5 Porque o 32 era justamente o Kevin McHale Que eu acabei de falar Para finalizar Carl Anthony Towns Pivô do Minnesota Timberwolves Ele está na sua quinta temporada na NBA Ele foi Rookie of the Year em 2016 Já foi um All-Star duas vezes até agora Ficou uma vez nos All-NBA Teams Tem quatro prêmios de jogador da semana E assim como o Blake Griffin Foi seis vezes o Rookie do mês Todos os meses O Carl Anthony Towns usou o número 24 Em um jogo em homenagem ao Kobe Bryant Pouco após o falecimento dele Finalizada a seleção dos 32 de todos os tempos Magic Johnson, Richard Hamilton, Julius Irving Karl Malone, Shaquille O'Neal Jason Kidd, Fred Brown Sean Elliott Billy Cunningham Blake Griffin Kevin McHale Bill Walton E Carl Anthony Towns Quanto a camisas aposentadas Todos os que eu citei nesse vídeo tem Exceto o Jason Kidd pelo Phoenix Suns O Blake Griffin pelos Clippers Que talvez seja no futuro E o Carl Anthony Towns pelos Wolves Que está com a carreira em andamento Menções honrosas Christian Leitner Ele foi um all-star Ele foi membro do Dream Team E eu já fiz um vídeo sobre a carreira dele Aqui no canal Charles Barkley Usou o 32 Por um breve período Em homenagem ao Magic Johnson Que se afastara da NBA Devido ao HIV E por que não Rolando O Rolando Ferreira O primeiro brasileiro Era jogar na NBA Pelo Portland Trailblazers Ele usava o 32 Então é isso Seleção do número 32 Pronta Eu tenho uma ideia De fazer um próximo vídeo Duelando o time do 23 E o time do 32 E vendo quem vence Uma série melhor de 7 Para isso eu usaria o site What If Sports Que eu já utilizei Num vídeo aqui no canal Acho que faz mais de 2 anos Quase 3 anos atrás Quando eu tiver um tempinho extra Eu faço esse duelo 23 versus 32 E vejo quem seria O número vencedor Vale então Que assistiu a mais esse vídeo E nos vemos no meu próximo Abraço E nos vemos no próximo